Realizada a formatura de 36 recuperandos da APAC de Januária, os condenados cumpriram a carga horária exigida pelo curso de encanador predial assistente da Escola Móvel do SESI Senai. Durante 10 dias, a Escola Móvel do SESI Senai formou e capacitou gratuitamente 36 recuperandos da APAC de Januária. O ensinamento na área de encanador predial assistente possibilita a geração de renda e a inclusão ao mercado de trabalho. Cumpridas as 40 horas de teoria, mais 40 de prática, os participantes receberam o certificado. O ensino que a gente passou para eles foi toda a parte de instalação hidráulica, tanto água fria quanto esgoto. É um ensino básico sobre a profissão de encanador. Eles estão com todos os hábitos, eles não têm ainda a velocidade, porque não têm a experiência. Mas, como eu comentei com eles, essa experiência vem com o tempo. Automaticamente a velocidade vem junto. O curso ministrado na APAC de Januária faz parte de uma parceria entre a Secretaria de Defesa Social, Fundação Ávise, Instituto Minas pela Paz, SESI Senai e o Sistema FIEM. Foi com muita honra, com muito orgulho que a gente estabeleceu essa parceria com a APAC aqui de Januária. Sucesso total, aprendizado muito bacana de todos os recuperandos, 36 alunos aprovados, não tivemos nenhuma reprovação. E queremos voltar, trazer mais cursos para complementar o trabalho maravilhoso que a APAC de Januária está desenvolvendo. Uma ideia é qualificar esses recuperandos para que quando saírem da unidade prisional, terem a possibilidade de serem inseridos no mercado de trabalho. Então hoje aqui nós somos com essa turma formando, pessoas que estão trabalhando na construção civil, que tem demandado muita mão de obra. Então o grande objetivo é evitar a incidência, a reincidência criminal, ou seja, que eles saiam e cometam outros crimes por falta de trabalho. Então o que a gente entende aqui e vamos acreditar, é que essas pessoas consigam uma inserção no mercado de trabalho, uma vez saindo da unidade prisional, e uma unidade prisional diferenciada que é a APAC. Com os ensinamentos, os recuperandos da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC de Januária, avaliaram mais um avanço no trabalho de ressocialização, mais ainda pelo aprendizado na área de encanação. Sempre que acontecia alguma coisa lá em casa, eu estava sempre mexendo, mas eu não tinha aquela experiência que eu aprendi hoje aqui no curso aqui da APAC. Mudou muito na minha vida, hoje tenho um certificado que eu posso sair lá fora, arrumar um emprego e estar mudando de vida. Isso vai ajudar não só a minha vida, mas a vida da minha família e de todos recuperando aqui da APAC. Isso primeiramente quebra várias barreiras, porque aqui a gente às vezes vem discriminado, muitas das vezes a sociedade vira as costas para nós, só que aqui, a APAC aqui com esse curso, aproxima nós cada vez mais da sociedade, porque assim, nós fazendo esse curso, nós podemos sair futuramente, ter um emprego, futuramente cuidar da nossa família. Então esse curso aqui só vinha, nós só viemos a ganhar com ele, porque outra hora, nenhum de nós aqui, melhor das vezes, não tinha nenhuma profissão em nada. Agora hoje nós já temos uma profissão, nós já temos algo para investir lá fora, nós já temos um caminho a trilhar. Tinha umas coisas que a gente fazia uns gambiar, que não tem nada a ver com a prática que a gente fazia, e foi uma experiência para nós, porque a gente achar uma coisa que está certa, por nós mesmos, é diferente do que é o ensino mesmo certo, que ele ensinou nós correto, as medidas estão todinhas normais, e isso foi uma maravilha para nós. A diretoria da APAC, considerando a importância do projeto, já prepara novos cursos para a turma do regime fechado e do sem aberto. As novidades, nós temos aí já de pronto uma parceria que está sendo feita com a Prefeitura Municipal de Januária, no intuito de colocar para produzir bloquetes e manilhas, creio que na semana que vem já está começando, mais tardado, dentro do prazo de 15 dias. Outros cursos já estão vindo aí, já em parceria com o Senai, com o Senac, o CMS, que são os cursos de pedreiro e também com o curso de eletricista. Além das parcerias que nós temos nesse momento aí, com o Pio XII, que já está colocando aqui a escola, desde aí do Ejo, o ensino fundamental, o ensino médio, e outras tantas que a gente está batalhando para que a gente possa dar uma dignidade maior aos recuperantes aqui da Pátria. O Criado fez uma flor aprontar. Olhar, 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 os carros cresceram pelos campos, mas se eles cresceram, hoje o Senhor é o nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus, que nos deu a liberdade, graça da Deus, para a nossa alegria. Para a nossa alegria. Para a nossa alegria. A alegria do Senhor, a nossa alegria de Deus. A alegria do Senhor, a nossa alegria do Senhor, o Senhor, o Senhor. Obrigada.